Meu nome é Giselda Silva Oliveira Júnior, eu sou natural de Manaus, Amazonas. Eu comecei primeiramente nas marciais na capoeira. É daí que veio o meu sonho pelo jiu-jitsu, né? Eu conheci um instrutor que me levou para a academia. Daí eu ficava treinando capoeira no tatame, que era bem mais macio do que na pista, até que eu arrumei um kimono, comecei a treinar. Daí foi paixão à primeira vista. Tipo, quando eu comecei, quando eu botei, fui aprendendo as técnicas, fui aprendendo o que era o jiu-jitsu. Daí nunca mais larguei. Eu gosto de jiu-jitsu porque me dá coragem e respeito. Eu gosto de jiu-jitsu porque me dá disciplina. O impacto que o jiu-jitsu tem nas crianças é como eu tive na minha infância, né? Eu, quando comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha o sonho de ser campeão mundial, de ser reconhecido, isso tudo. Então, é isso que a gente está procurando, trabalhar com as crianças, ensinar isso para as crianças, de passar isso para eles, que eles possam ter um futuro dentro da luta ou ser um grande cidadão também de bem. Eu acho que essa é a filosofia da luta, né? Então, o jiu-jitsu ensina esse risco. Ou ele quer ser um campeão na arte marcial ou vai ser um campeão na arte na vida. Eu gosto de jiu-jitsu porque bandido não é uma boa opção para mim. Então, eu já tinha um sonho de iniciar um programa, né? Desde criança eu fui e participei de grandes projetos também. Então, eu tinha esse sonho de fazer isso também. Assim como eu tive a oportunidade de estar dentro do projeto, de trabalhar dentro do projeto, eu tinha esse sonho também de montar um projeto. Acho que dar oportunidade para as crianças. A gente sabe que em toda a comunidade carente tem grandes atletas, grandes lutadores. Só basta ser latados, né? Então, a gente foi atrás desse diamante bruto. Então, a gente está dentro hoje em dia da comunidade, na Vila do João, no Complexo da Maré. E a gente sabe que ali tem futuros campeões também. E, lógico, tirar a criançada também do lado ruim e mostrar para ele o lado bom da vida. Eu gosto de jiu-jitsu porque eu vou manter fora do problema. Eu gosto de jiu-jitsu. Eu gosto de jiu-jitsu. Eu gosto de jiu-jitsu. É, eu gosto de jiu-jitsu, e eu gosto de jiu-jitsu. Eu gostei do jogo. em torno de 600 crianças, então é difícil a gente colocar quem é o melhor aluno. Acho que nós temos pequenos atletas sendo formados, a gente vê talentos em vários ali que se continuar na luta tem um grande caminho a ser seguido, a ser campeão no futuro. Mas eu acho que o objetivo maior também é tirar a criança da criminalidade, eu acho que eles convivem com isso no dia a dia, eles têm isso no convívio dele natural, então a gente está botando na arte marcial, a gente mostrar um caminho novo para ele, um caminho do bom, bem, que ele possa andar de cabeça erguida em todo tipo de lugar, que ele possa dar um grande exemplo para o pai e para a mãe. Caraca, Paulo! Caraca, meu irmão! Caraca, Paulo! As coisas ruins que os atletas da comunidade vêem, principalmente o tráfico, eles têm um convívio com isso, com arma, com droga, então isso é normal no dia a dia deles, eu acho que toda vez quando eu vou lá, eu vejo para mim, não que seja uma coisa normal, que eu já vi várias vezes, mas eu não estou acostumado com aquilo, já eles não estão acostumados com aquilo, de brincar ao lado de um traficante, ou ao lado de um polícia que não está dentro da comunidade, então tem essa guerra que eles vêem no dia a dia. Se eu pudesse mudar três coisas no ambiente das crianças, um, lógico, dar um conforto melhor para eles, eu acho que isso é fundamental, eu acho que tirar também a coisa ruim, o tráfico, as drogas, isso tudo também, eu acho que para mim seria um sonho de poder dar uma vida mais confortável a eles, eu acho que isso que nós temos, eu acho que eu, particularmente, José Aldo, quando era criança também tive uma dificuldade, eu vim de família humilde, então vi e sei como é que é a situação de quem não tem um recurso, então eu acho que isso eram as três coisas que eu poderia dar a eles, eu acho que o conforto de uma casa boa, tirar o lado ruim da comunidade e dar também o recurso que ele possa ir, chegar em qualquer lugar e poder comprar o que ele quiser e ver em uma loja. Eu acho que educa a criança e coloca também de um lugar bom que eles possam ter um sonho de uma vida melhor, eu acho que esse é o principal motivo que a gente leva a arte marciava para ele, principalmente os dias de onde eu vim e o que me ensinou e que eu sou quem sou hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.